Música Música Por nome da música Quero sentir de novo Vamos, eu vou lá no pôde Pra ficar bonito, eu quero ver Quero sentir de novo Calando o meu corpo Bola tudo bem Aquele medo capaz Vindo chorar de Deus O salário é o risco daquele É fome que nos meus raros Vou te gravar de corpo Ficou a enfermidade no tempo Não é paz Mas o que eu posso fazer Será do mesmo É fome O bebê vai chorar E se eu chorar é vermelho Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já voltou no meu lugar E o momento é pra me chorar E se eu chorar é vermelho Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar A vez aqui o resto do mundo Eu vou lá no pôde E quando eu esquece Música Música Música